Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu fiz questão de gravar esse vídeo justamente para reforçar a questão do compromisso, né? Então o profissional de vendas, ele precisa ter compromisso com os seus clientes, com a sua agenda, ele precisa se planejar. E por que eu estou falando isso? Porque como todo mundo sabe, a gente está esta semana passando pela greve dos caminhoneiros, está faltando combustível, a gente teve a notícia aí que ia faltar produtos nas prateleiras dos supermercados. E eu como profissional de vendas, o que eu fiz assim que eu soube desse alerta? Eu corri num posto de gasolina e abasteci o meu carro. E por que eu fiz isso? Porque hoje, sexta-feira, dia 25 de maio, eu tinha duas reuniões muito importantes. E eu desmarquei essas reuniões? Não. Em momento nenhum eu cogitei desmarcar essas reuniões. Algum fato preocupante ou que houvesse qualquer risco acontecesse. Mas como eu me planejei, eu não desmarquei. E isso, eu vou te falar o que aconteceu. Eu confirmei a minha reunião com o meu cliente, que é em outra cidade, inclusive, e ele se surpreendeu. Ele falou, você vem? Mesmo com tudo isso que está acontecendo? Eu falei, vou. Claro que eu vou, eu tenho um compromisso com você. Olha que coisa boa, olha que positivo. Então, hoje, a minha dica é Nada, nada pode impedir que você atenda bem o seu cliente, que você cumpra com os seus compromissos. Você precisa se planejar, vendedor. Você precisa realmente surpreender o seu cliente de forma positiva. Sempre. Um grande abraço, um ótimo final de semana e bons negócios.